Eu e minha família acabamos de chegar do ProBrasília. E confesso que a cada dia estamos mais convencidos de que é o melhor supermercado pra quem procura qualidade, variedade, preço baixo. Cupim bovino, 8,95 kg. Línguissa toscana suína, seara, 7,99 kg. Filé de peito de frango friato, 1 kg, 6,99 kg. Molho de tomate quero, 89 centavos. Azeite quinta da Boa Vista, 6,49 kg. Suco la fruit, 2,59 kg. Leite longa vida, complete, 1,85 kg. Ah, lembrando que já estamos aceitando encomendas de cestas natalinas.